1-2-2-3-4-5-6 Vamos até aqui O que é que é? Donde se escute já aqui? Ou seja... Enfoca a câmera? Casi no, se me ve todo negro. No enfoca nada. Escucharon? No hay nada, pense que era un gato. No enfoca nada, se me ve todo negro. Pero no hay nada. No, 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 no. Ahí está. Hay la otra puerta que está abierta por ahí? Ajá, ahí es. Está abierta. No, ya hay nada abierta. Se me irá algo? Entonces, aquí fue donde se escuchó. ¡Ay que Dios! ¡Ay que Dios! ¡Ay que Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿A dónde? ¡Escuchó! Por Dios, se escucharon unos pasos, sí. Por Dios. Afuera o adentro? Afuera. No, ahí. Por Dios que se escucharon. Entramos aquí o vamos allá. No, vamos acá. Por Dios que se escucharon. Entonces, aquí fue donde se escuchó. ¡Ay que Dios! ¡Ay que Dios! ¡Ay que Dios! ¡Ay que Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿A dónde? ¡Escuchó! Por Dios, se escucharon unos pasos, sí. Por Dios. ¿Afuera o adentro? Afuera. No, ahí. Por Dios que se escucharon. Entramos aquí o vamos allá. No, vamos acá. Por Dios que se escucharon. Por Dios que se escucharon. Disculpa. El vocabulario es francés. Ay no. Pero, los escuché ahorita. Pero, ahorita caminaron afuera. O sea, se escucharon por la... Por las hojas que están secas. Como que alguien dio dos pasos. Por Dios. Dame... Dame el otro celular para alumbrar el... Para alumbrarlas. Por Dios. Que horrible. Mira. Ay. Nada. Ay. Ay. Nada. Ay. 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 Nada. Ay. 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 Se conecta os passos aqui no dia, não é verdade? Sim, eles se escutaram quando as hojas sonaram Vocês se escutaram quando algo... Se movia ali, sim Se movia duas vezes e quando estava abriendo ali, sonaram os passos aqui fora Estão tentando jogar com nós Tenho uma vontade de arrojar horrível Tenha calma, tenha calma Sim, eles se escutaram quando as hojas sonaram Vocês se escutaram quando algo... Se movia ali, sim Se movia duas vezes e quando estava abriendo ali, sonaram os passos aqui fora Estão tentando jogar com nós Tenho uma vontade de arrojar horrível Tenho de calma, tenho de calma Tenho de calma, tenho de calma Tenho de calma Tenho de calma Vamos a... Vamos a explorar ali, adentro Quero ver no ver... Se é sangra ou é pintura Si vamos Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não quero que me cierre a porta. Eu acho que é pintura. Bom, parece pintura, mas aí podem deixar seu comentário, que opinam? Não. Primeiro interruptor que encontramos. Primeiro interruptor. 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 Vamos ver se la podemos tomar, vamos ver se la podemos captar Vamos ver, vamos ver, vamos ver La araña Ahí está Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se inscreva no canal e ative o canal. O que é que é grande aqui? Tchau. 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 Siento, a ver. Pero ¿por qué entras todos mojados? No sé. Mojado es. Sí. Le tiraron agua a Roberto. A Roberto lhe tiraram água Isso é mojado, mire, isso é água A mim também? Não, isso é água, sim Isso é? Aonde? Por esta zona? Sim Em este árvore? Não Aonde está ela? Sim, isso é água Aqui é como água Parece que Roberto é o negro que fora de sangue Olha, olha É certo Será água? Não é água, é água Você sentiu? Não Mas você sentiu? Sim Você sentiu? Não Não sei, não estou dormindo Não sei, não estou dormindo Tá Tá Cadê? O que é que está acontecendo? E aí, que não é mole. Por que eu sinto que eu vou levar em uma norma. Carro. O carro não tem aliado. Vamos para aí e vamos para cá Vou colocar no... Que monte de basura. Conste, sei que estamos em dia de pandemia e nos vídeos vão dizer que não andamos protegidos, e, de fato, sim, andamos com o programa de vida. Não andamos colocando porque não estamos expondo a aglomeração de pessoas não tem nada não tem uma jaula não tem nada não tem nada não tem nada eu acho que não é algo que outras pessoas é um estomal não tem nada não tem nada é um Então, vamos lá. E aí E aí, policiais Puga-mo lelga, puga-mo lelga Porque aqui é, eu ligo para casa Decían, como está este lugar de raro, no me atreveria a llevarme nada um compresor de aire que lugar é inmenso ventanas por si acaso piensas que não nos lajamos as mãos, pelo menos com o hielo Bom, não posso perdonar o seu próprio café Aparente, lhe saco, verdade? Não Como eu tenho, eu tenho um café Está bem assim? Não, eu tenho um café Deja deixar publicidade Eu sim, nós temos preparados Não é o terror Bom, quilômetro 14 Carretera da lei Carretera da lei